Salve família, MC Ribeirinho na voz, tá ligado? Tô puxado com o doce e frão, ó Tem essa nova aqui, ó, o mundo girou em 2018 É que na antiga passava ela assim dava bola Na porta da escola Hoje o mundo girou, chamou a atenção Vem de todas, vem minha volta De cabelo ao vento, pela quebrada Na garupa, mina mais gata por onde A gente passa os bicos Sempre se cala, de cordão no peito Esbanjando glamour, perfume em pinos Eu te want you, as naves tudo estacionado Só na Tornet, R1 Festa na monstra, vamos fechar Demorou, pode encostar Chama as capas de revista Que os parceiros já já estão por lá Mas as mais lindas se envolvem Na festa com a gente Bebe um pouco do meu drink Já fica muito contente Se a festa acabou, o rolê apenas começou Partiu para o baile funk Eu e os parça e as madame Camarote reservado Para os moleque classear O Xando já está na banca Então vem a degustar Na antiga passava, elas me dava bola Na porta da escola Hoje o mundo girou Chamou a atenção De todas, vem minha volta De cabelo ao vento, pela quebrada Na garupa, mina mais gata por onde A gente passa os bicos Sempre, sem cala De 2018 De 2018 Música Música